Olha o que eu fiz com tampas, vem comigo criançada, fazer uma arte 7, fica ligado no trem todo, aqui eu vou usar tampas do que, do que, a rodalinha de tampas de garrafas de galão de água no trem todo, você que é nova aqui, sejam bem vindos, você que já me segue, gratidão pelo carinho, pela força de sempre, vamos que vamos, faça dois furos aqui no trem todo da rodela, é um na lateral, o outro também na lateral, pega miçanguinhas aí, passa um cordão ou a linha ali, tá? Faça um nozinho no final para que essa miçanguinha, essa bolotinha não escape, tá? E aí você vai passar o fio ali por dentro do furo da tampinha, nas duas laterais, meninada, criançada, cadê vocês? E aí você vai colocar ali, fazendo essa amarração, tá? Para que não solte, então tem que amarrar, pega as duas pantinhas, amarre ali, não precisa, se preocupar, amarrando ali a bordinha, que não vai danificar o trem todo, tá bom? Você tem netos, tem criançada aí na sua casa, cachorro, gato, me diga aí, dia das crianças tá chegando, então a gente vai fazer uma arte supimpa. Aqui ó, feitos os dois processos, você vai passar fita crepe, é, durex, ou pode ser aí a fita isolante para fio, como eu não tinha nenhuma nem outra, passei a isolante para fio no trem todo e ficou uma belezura. Aí, meninas e meninos, aqui você faz um furo embaixo, enlargueça um pouquinho esse furo, criançada, com o quê? Com o quê? Com uma pontinha aí da tesoura, com o auxílio da mamãe, do papai, da titia, do titio, de todo mundo, lápis de cores que você tiver, você vai reaproveitar no trem todo. Coloca óleos, pega sobras de EVA, corta aqui ó, como se fosse uma orelhinha, tu já adivinhou que será um animal, mas pode ser também um palhacinho, não se apegue a minha ideia não, a partir dessa ideia você pode fazer bonequinhas, palhacinho, gatinhos, animais, tá bom? Faça aí um focinhozinho, com caneta permanente e fica aí um chocalho supimpa para você fazer para a criançada, agora dia das crianças, brinquedo sustentado. Comprar brinquedo hoje para criança caro, ele só olha, abre e perdeu a graça, então faça o quê? Brinquedo sustentável, então vem que vem na dica 2. Dica 2, meninas e meninos, netinhos do meu coração, Valdelice, cadê vocês? Pega ali, tira aquele arame do caderno, passa ali uma miçanguinha e fica supimpa esse ponteira de lápis. Gostou? Compartilha. Tampas de garrafa, você joga fora ou reaproveita? Ou doa? Aqui eu vou fazer um artesanato supimpa, pega esse lacre aqui de sabonetes, fure suas tampinhas no meio com ferro de solda ou com chave de fenda ou com prego esquentado na boca do fogão, beleza? Aqui eu vou passar um cordão ou um elástico, depende aí do que você tem, tá? Prefira elástico. Aqui na tampa de água, vou fazer dois furos e passar as perninhas, tá? Use tampa de amaciante, fure tampinhas também na lateral, tá? E aqui a estrutura da cabeça, tampinha de amaciante maior com uma tampa de água, já tô me embananando toda no trem, e uma tampinha de amaciante. Fica parte da cabeça, o bracinho, o tutorial completo no canal de quem danar e dias artesanato com reciclagem, tá bom? Aí aqui, ó, parece que eu tô falando com a banana na boca, mas não, não tô com banana na boca, não, estou com artesanato mesmo, tá bom? Supimpa esse trem, quer saber? Supimpa o palhacinho, você vai fazer, me diga aí, criançada! E aí, olha só, agora você vai pegar, na dica 3, você vai pegar tampinha de garrafa, cola ali com cola de silicone ou cola universal, coloca numa madeira, faça uma estrutura aí de 32 tampinhas, Escolhe ali, depois coloca o bico aí como fosse um unicórnio. Gostou o tutorial completo na ideia de artesanato, da reciclagem? Vamos ligeiro para a dica, dica 4, tá bom? Ó, você vai colar ali no pote de creme escala uma manta de pélula, ou pode ser pélulas, pélulas, e no potinho isca também. Fica uma luminária aí, reloquite, tá bom? Então, meninas, eu estou mostrando alguns vídeos aqui repetidos, porque eu estou dodói, estou com infecção urinária, não estou conseguindo nem andar muito, então, eu estou fazendo algumas ideias aqui que eu já mostrei, tá bom? Esse potinho aqui de Kinder Ovo, meninada, cadê vocês no cochilo, se não é o carcinho e bucai? Você vai envolver ali ele todo com barbante, beleza? E depois fazer bolotinhas aí para dar estrutura, tá bom? Pega um garfo, ponha um cordão no meio do garfo e depois você vai envolver 20 voltas e vai amarrando para ficar 5 bolotinhas, pomponzinhos aí que a gente vai usar. Faça mais um, volta aí nos seus dedos de 20 e amarre ali em 3, beleza? E depois penteia o treinando. Faça mais um e dobre ali ao meio e depois coloca no potinho, coloca os pomponzinhos como pé e como rabinho ali, coloca óleos e miçanguinhas, tá bom? E um pedacinho de feto para ser a boquinha e fica aí, gente, esses cachorrinhos, chaveirinhos, supimpa, a criança ama cachorrinho. Pode fazer amarelo, vermelho, tá bom? Gostou dessa dica? Espero que tenha gostado, então fica aí porque tem mais dicas ainda para você fazer com sua meninada, com sua criançada, beleza? Pega um pote de sorvete, recorte ali, tá? Faça 6 recortes, deixando a estrutura de uma mesinha. Pega aí tampinhas, cole de 4 em 4, um é o encosto, outro é o assento, tá bom? Aí você vai pegar, pode ser rolinhos de papel higiênico ou rolinhos de revista velha, porém aqui eu usei palitos, pedacinhos de palitos de churrasco, no tamanho de 10 centímetros. Ficando uma mesa para a boneca Barbie, ideia exclusiva na Ideas. Gostou dessas ideias? Então faça com suas crianças, tire elas do celular e supimpa ideia sustentável. Fica sempre em paz e não arruma confusão. Deixa seu likeão para o trem ficar grandão. Beijos! Tchau!